Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui nesta sexta-feira. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal. Vamos comentar, porque amanhã tem clássico com Fluminense e Maracanã. Nós já garantimos a nossa cota, que infelizmente será pequena, porque os dirigentes conseguem não se entender para um jogo de futebol. Enfim, vamos falar sobre a preparação do time e amanhã, quatro da tarde, a bola vai rolar no Maracanã. E essa linda camisa, será que o Vascão vai de preto? Uniforme número um. Você pode garantir, inclusive, essa e outras camisas na gigante da colina do Barra Shopping. Estou mostrando para você as imagens, é só chegar lá e você tem 10% de desconto. É só dizer, eu sou do canal Fanático Vascaíno. Se você for sócio do Vasco, não é acumulativo. Se não, chega na loja gigante da colina do Barra Shopping, do Madureira Shopping, do Parque Sul, lá em Volta Redonda ou do Cider Shopping. Somente nessas quatro lojas gigantes da colina, hein? Você tem todos os produtos para homens, mulheres, crianças. Ah, tem muita novidade e as novidades chegam primeiro por lá. Então, não perca tempo, hein? Eu já garanti a minha camisa para amanhã estar prontinho para o grande jogo que é com o Fluminense. É um jogo para um teste de fogo? Claro que é. Do Grêmio foi, do Bragantino foi. O Campeonato Brasileiro só tem grandes jogos. Ah, mas o próximo rodado é o Criciúma. Não importa, o Criciúma foi até Minas e tirou ponto do Atlético Mineiro. Empatou com o Galo, dentro da casa do Galo. Atlético é um dos favoritos ao título brasileiro. Então, o jogo de amanhã é um jogo muito importante. O Fluminense não vem num bom momento. Eu fiz o jogo com o Red Bull Bragantino. Vi o jogo do Bahia uma boa parte, até porque parou, né? Por conta da chuva eu consegui ver o segundo tempo inteiro. Alguns detalhes me chamam a atenção no time do Fluminense. O Fernando Diniz é um cara muito previsível. Na escalação do time, na manutenção do time e nas mudanças que ele faz durante o jogo. Principalmente quando ele está perdendo. Repara, e o Ramon Dias tem certeza que com a sua comissão TEC eles irão estudar o Fluminense e vão observar isso que eu vou falar. O Fluminense normalmente sai com o Fábio no gol, Samuel Xavier, Manuel ou Felipe Melo com o Martinelli na zaga, tem sido assim, e Marcelo. André, Lima, Paulo Henrique Ganso, Arias, Cano e Marquinhos, né? Essa tem sido a formação do Fluminense, que o Quiano está fora, o Renato Augusto está fora, Douglas Costa, Teran, esses caras ficam todos no banco. Bom, Fluminense sai perdendo. Ah, Fluminense sai jogando durante a partida. Primeiro tempo, toque de bola, saída, constrói por trás o jogo, John Arias vem buscar, Cano vem buscar, os caras se movimentam o tempo todo para confundir a marcação. Legal, fazem um rodízio. Eles vão bater com o Vasco, que tem três jogadores no meio campo que fazem também esse tipo de movimentação. O Cocão, o Galdames e o Esforça. Eles se movimentam o tempo todo. Vai faltar ao Vasco que os dois lados de campo, hoje Rossi e David, façam esse acompanhamento. Não deixam o Samuel Xavier sair pela direita, o Marcelo construir pela esquerda, porque é isso que eles querem, liberdade para chegar lá na frente. Mas se o Vasco sai na frente e vira o primeiro tempo vencendo, o que faz o Diniz? Tira um zagueiro. Se for o Manuel com o Martinelli, tira o Manuel. Se for o Felipe Melo, que é a minha aposta com o Martinelli, ele tira o Felipe Melo. Traz o André para ser um zagueiro. Então ele fica com dois volantes baixos para zagueiro. Talvez, tomara que ele faça, mas acho que ele não fará isso contra o Vasco e tem o Verrete, que é um centroavante alto. E aí ele vai ganhar todas no alto, em cima do Martinelli e do André. Mas ele normalmente tem feito isso. O Vasco precisa explorar o lado esquerdo. Marcelo não marca bem. É um baita jogador, craque de bola. Meio para frente, genial, mas do meio para trás ele não tem a mesma intensidade. Já não tinha novo. Ainda mais com a idade mais avançada, a velocidade muda também e isso impacta na dinâmica do jogo. André vindo para a zaga, baixando com o Martinelli, ele traz alguém para o meio campo. Normalmente Lime e Ganso. E ele espeta um quarto atacante. Se der tudo errado, não deu nada certo, ele traz o Marquinhos para o lugar do Samuel Xavier. Eventualmente tira o Marcelo e bota mais um atacante por ali para fazer a função. Ou até mesmo o Diogo Barbosa, mas é mais difícil. Ele vai empilhando atacante. Ao ponto de ele terminar o jogo, às vezes, com seis atacantes. Quatro lá para frente, dois vindo aqui por trás, um como lateral direito, outro lateral esquerdo, ou sendo um outro meia. Ele vai tentando confundir a marcação. O Vasco não pode deixar ser uma presa para esse esquema do técnico Fernando Diniz. E tem que jogar. Jogar com a sua autoridade, jogar com um time que foi contra o Grêmio e o segundo tempo com o Bragantino. Resultado de derrota para o Bragantino, ele é um resultado mentiroso. Para quem viu o jogo, o empate era mais justo. Perdão. Então, assim, era necessário que o Vasco mantivesse a sua pegada, a sua atuação, o seu jeito de pressionar o adversário. Mas isso não aconteceu. Agora, é virar a página, olhar, somamos três pontos em seis. Legal, 50% de aproveitamento. Vai contra o Fluminense para vencer. Ah, mas eles terão 90% do estádio e nós 10%. O que é lamentável, né? Aliás, deixa eu fazer um parêntese sobre isso. As duas diretorias não conseguiram se entender por conta do lado do campo. O Vasco, historicamente, desde 1950, quando ele foi o primeiro campeão do Maracanã, o lado direito foi escolhido pelo Vasco da Gama e sempre o Vasco jogou com a sua torcida do lado direito e o Flamengo do lado esquerdo. Quando o Fluminense e Botafogo enfrentavam o Vasco, os torcedores de Fluminense e Botafogo ficavam à esquerda, onde é ocupado pelo Flamengo. Quando enfrentavam o Flamengo, no lado que era ocupado pela torcida do Vasco. Fluminense e Flamengo pegaram o Maracanã desde 2013 ou 14, enfim, acho que foi depois da Copa, começaram a administrar o Maracanã e tal e aí pegaram o lado direito, o Flamengo fica da esquerda e o Fluminense não abre mão disso. E o Vasco tentou um acordo justamente para que o Vasco ficasse do lado direito, não nesse jogo de amanhã, mas no segundo turno, quando ele for o mandante. Só trocar o lado. E aí faria meio a meio os ingressos. Corre o risco de ir na volta, o Fluminense não aceitou. Não, eu sou o permissionário, eu estou comandando o Maracanã, eu vou ficar do lado direito nos dois jogos, se você quiser jogar aqui. Corre um sério risco de, no segundo turno, o jogo sendo no Maracanã, que é a tendência, o Vasco ficar do lado direito e o Fluminense empuleirado lá em cima, como vai ficar o Vasco empuleirado no setor norte em cima, com aquela faixa ali, a parte inferior ao norte, superior, fechado, e do lado norte, superior, fechado também, onde pelo menos ali tem seis, sete mil lugares ou mais. Isso é dinheiro, cara. Vamos fazer uma conta? Dez mil lugares vazios no Maracanã a cem reais. Preciso dizer que tem um milhão em cima da mesa? Pô, gente, por conta de lado de campo, num jogo do turno que amanhã o Fluminense ficaria do lado direito, do retorno fica o Vasco. Qual é o problema? E outra, não é muito melhor para o espetáculo ter cinquenta mil pessoas no Maracanã, vinte e cinco do Vasco, vinte e cinco do Fluminense, ou sessenta, ou setenta, do que ter trinta? Aí dos trinta, você tem vinte e sete mil ou vinte e seis mil, que vai ser mais ou menos isso, tricolores, e três, quatro mil vascaínos, por relegar um estádio que cabe quase oitenta mil ter nem cinquenta por cento da capacidade, porque os dirigentes não conseguiram se entender? É sério isso? Além de deixar o dinheiro em cima da mesa, eles estão andando para o torcedor, que gosta de ir ao jogo. Tem que refletir, dirigente, dos dois lados, e precisa ter um pouco mais de inteligência emocional na hora de decidir. Não, eu mando no Maracanã, então vocês... Então o Vasco tem que fazer o seguinte, Alô, Polícia Militar, qual é a diferença de eu levar o Corinthians, o São Paulo e o Palmeiras para São Januário como visitantes, que vem com torcidas gigantes, vem com seus dois mil torcedores para o estádio, e não poder levar Flamengo, Fluminense e Botafogo? O Vasco tem um estádio. É perder dinheiro, podia jogar para mais gente no Maracanã? É. Mas se é para dar pedacinho e o estádio ficar lotado, é São Januário, amigo. 20 mil lugares, 2 mil para o visitante, 18 para a torcida do Vasco e Zé Fini, meu irmão. A Polícia Militar não pode não permitir. Por que não vai permitir? Qual é a explicação técnica? Isso é um absurdo. Ou vão achar maneira aqueles brancos que nós vamos ver, aqueles clarões na arquibancada amanhã? Aí não, né, papai? Um grande abraço e até mais tarde, hein?